Galera, a gente não podia deixar de encerrar esse evento, uma vez que a gente deu uma pincelada, vocês perceberam que a gente deu uma pincelada uma ou duas vezes aqui sobre o assunto API REST, sem fazer uma palestra sobre isso. E o Cadu já havia palestrado antes, ele deu uma atualizada bem básica, e quando atualizou, ele se assustou, porque já tem muita coisa sendo feita. E ele falou, cara, é o futuro, desenvolvedores, muita atenção a isso. Então, Cadu, o palco é seu. Como criar aplicativos com API REST do WordPress? Palmas para eles, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. O Cris, realmente, a ideia inicial era eu só dar uma remodelada na minha palestra, que eu já tinha dado há dois anos atrás. Mas, quando eu fui pesquisar o que tinha rolado, o que estava rolando dentro do ecossistema de WordPress, focado na API, fiquei realmente assustado com a quantidade de coisas que surgiram nesses dois anos. Inclusive, ferramentas que, dois anos atrás, já tinham, e eu vou mostrar aqui, foram totalmente remodeladas, repensadas, até porque esses conceitos que o Vitor trouxe aqui de MVP, de startup enxuta, têm muito a ver com isso aqui. Então, assim, eu sou o Cadu, acho que a maioria de vocês me conhece, mas eu sou o Cadu, eu hoje não sou, já fui desenvolvedor do WordPress por muitos anos, comecei a mexer com o WordPress na versão 1.2, isso lá, em 2003, 2004, mas, há mais ou menos uns dois anos, eu parei de desenvolver, efetivamente, para me dedicar a uma startup, que é a Udiscovery. A ideia dessa palestra, apesar de API ser um assunto muito focado no desenvolvedor, a minha ideia é mostrar para todas as pessoas que estão aqui, independente de serem desenvolvedoras ou não, todo o potencial que uma API como a do WordPress vai trazer, todo o potencial que essa mudança que está se gerando no nosso sistema de WordPress, o que a API vai trazer para todo mundo? Então, se você é programador, o que isso vai te trazer de ganho no trabalho, de entrega dos projetos? Se você é designer, como é que você pode aproveitar esses recursos? Se você é um cara de produto, se você tem uma startup, enfim, qualquer coisa que você vai fazer, como é que você pode enxergar agora o WordPress do ponto de vista de uma API? Então, a ideia da palestra é essa. Então, uma API, basicamente, ela é uma sigla para Application Program Interface, mas, em português, claro, uma API nada mais é do que uma forma de você interagir com um aplicativo, com um sistema, de uma forma mais universal. Então, por exemplo, você tem vários aplicativos que são integrados ao Facebook. Como que isso é possível? O Facebook tem uma API que permite essa interface. Twitter é a mesma coisa. Tem vários aplicativos que fazem, que integram ao Twitter. Isso também só é possível através de uma API. Então, a API, basicamente, é isso. Ela transforma um sistema, uma aplicação, qualquer coisa que tenha por trás dado. Permite que qualquer pessoa consuma essas informações, trate essas informações e integre suas ferramentas ao que você tem e passe o que quiser com essas informações. No caso da WordPress REST API, ela é, hoje, um plugin. Todas as funcionalidades novas do WordPress, para quem não acompanha de perto, todas as propostas de melhorias no WordPress, há uns dois ou três anos, talvez um pouco mais, elas passaram a ser feitas através do desenvolvimento do plugin. E, a partir do momento que essa funcionalidade se torna estável, ela vira, ela entra para o núcleo, para o core do WordPress e passa a ser uma funcionalidade especificamente do sistema. A API hash é a mesma coisa. Ela, hoje, é um plugin. Em algum momento, ela vai ser integrada ao core. Em mais ou menos, em dois anos, a intenção era que ela fosse lançada dois anos atrás, mas percebeu-se que o mercado ainda não estava maduro o suficiente, nem a própria API estava madura o suficiente para que ela fosse integrada. Tudo indica que na próxima versão, 4.7, vai entrar, mas eu li alguns artigos essa semana que os próprios desenvolvedores que estão participando ativamente do projeto também já estão desquentes se vai entrar ou não. Mas o fato é, independente dela não fazer parte ainda, já tem muita gente utilizando ela. Ela ainda não é 100% estável, mas vocês já conseguem fazer muita coisa com ela. E eu vou mostrar aqui alguns pages de projetos que já utilizam essa API. E como é que funciona? Quando você tem um site, um aplicativo, se você quiser permitir que as pessoas tenham acesso a esse site, você tem que ter uma API. Não existe o jeito mais simples de permitir que as pessoas tenham acesso a essa aplicação que não seja por API. Então, se você desenvolver um site usando um framework como Cake.php, Laravel, alguma coisa em Java, alguma coisa em .NET, você tem que escrever uma API. Então, para ter acesso de login, você tem que escrever uma API que permita que o usuário faça autenticação. Ah, eu quero fazer uma API para ler leitura de notícias. Você tem que escrever uma API para isso. Qual o grande lance da API do WordPress? Você simplesmente instala um plugin e todos os recursos do WordPress passam a ficar disponíveis publicamente em forma de API. Então, um exemplo real. postostatus.com é um blog especializado em notícias e novidades sobre o mercado de WordPress. Recomendo fortemente para quem é do meio, para quem trabalha com isso, principalmente desenvolvedor, que acompanhe esse blog, porque realmente tem notícias muito relevantes sobre o ex-sistema de uma forma geral. É inglês. Para quem não sabe inglês, infelizmente, não vai conseguir aproveitar. Então, postostatus.com, se você acessa postostatus.com barra wp-json, barra drt, barra d2, barra post, ele te traz tudo isso aqui que vocês não estão conseguindo enxergar, nem eu consigo enxergar, mas isso aqui é um retorno de uma API json. Json é um formato, uma anotação, estilo JavaScript, que teoricamente facilita a leitura e o acesso aos dados. Como é que você pode fazer para ler melhor isso daqui? Principalmente quem é desenvolvedor e quer explorar uma API. O Chrome, na verdade, todos os navegadores modernos têm extensões, não só o Chrome, como o próprio Edge, o antigo Internet Explorer, o Firefox, etc. Então, você pode instalar uma extensão, no caso do Chrome, chamada JSON Formatter, que ela simplesmente transforma essa coisa horrorosa aqui e isso aqui. Então, você consegue navegar por cada uma das... na árvore toda do objeto JSON, você consegue ver o ID do post, você consegue ver o conteúdo, enfim, todos os dados que você precisa consultar dentro da API para você construir as aplicações, você consegue ter uma leitura muito mais simplificada usando essa extensão. Quando se fala de API e de consumir dados de uma API, invariavelmente você tem que entender o conceito de HTTP, o Edge API. O que é isso? Basicamente, são as requisições que o seu aplicativo faz no servidor. Então, ele envia um comando para o servidor e o servidor interpreta aquele comando e você traz uma resposta. Basicamente, quando você trabalha com APIs, você utiliza esses três métodos, get, post e delete. O get é para você pegar os dados, leitura simples. O post, geralmente, é para você fazer ou inclusão de dados. Então, ah, quero criar um novo post. Vai e envia um método post. Ah, eu quero editar um post. Você envia um método post, provavelmente com um parâmetro de ID para poder identificar qual é o post e fazer a edição. E o delete, como o próprio nome já diz, para você apagar. Existem outros métodos, tem o post, tem o patch, mas eles não são tão relevantes assim. Se vocês quiserem, obviamente, aprender mais, basta dar uma pesquisada na internet. Então, se você quiser, ah, eu tenho um blog WordPress e vou disponibilizar a API. Ou eu quero acessar a API de um blog WordPress para, sei lá, criar um aplicativo para ler os posts desse blog. Então, você vai fazer uma reposição get, é, get, perdão, nessa URL. Na verdade, é seu site.com.br WPJSON, WPG2, barra post. Se você quiser editar um post ou criar um novo post, você dá um post, sem um ID você cria um novo post, se você passar o parâmetro do ID, você está simplesmente editando um post com ID 1, 2, 3. E, obviamente, você pode editar qualquer parâmetro, como título, imagem, tipo um CPT, os campos que você tiver criado lá, é personalizado, então você pode editar todos esses dados. E o delete, como eu já disse, é para você apagar o post. E qual que é o bacana disso? Que quando você ativa o plugin do WordPress API, todos os recursos que a gente já conhece do WordPress, sejam posts, páginas, comentários, imagens, os CPTs, que são os custom post types, categorias, enfim, todos os recursos que você já tem acesso no WordPress lá pelo admin ou pelo código, você tem acesso também pela API. Isso aqui é legal, porque eu não sei quem já teve experiência aqui escrevendo uma API do zero, dá um trabalho do caramba você mapear todos os, que a gente chama de Ending Points, cada URLzinha dessa aqui é chamada de Ending Points. Então você tem que mapear cada um desses Ending Points para escrever a API, testar, então ele simplesmente já te dá tudo isso aqui e muito mais coisas, obviamente eu simplifiquei. E aí se vocês quiserem, obviamente, ter acesso a todos os recursos da API, é só acessar o site WPAPI.org, no caso o V2, que a API hoje está na versão 2.0, e aí você tem acesso a toda a documentação da API, quais são os parâmetros que você tem que passar, quais são os Endpoints que estão disponíveis, como que você faz uma autenticação a um site, o WordPress, caso você queira, sei lá, criar um aplicativo para alguém, editar um post, editar alguma coisa, então como é que você faz, como é que você interage com a API, obviamente estando autenticado ao site. E aí, beleza, muito legal, a API, acesso, é fácil, é só instalar o plugin, mas qual é o grande potencial disso daqui? Antes de eu mostrar o restante, eu estava conversando lá fora com o Capela, que está sentado aqui, ele estava precisando de uma dica de como que ele faz para evitar um site de uma cliente, que os usuários podem recomendar links, esse processo, o usuário envia, o conteúdo para a cliente, a cliente faz a moderação e se for aprovado, vai para o site. Ele queria saber como é que ele poderia fazer isso através de um formulário. Se ele optar pela API, ele pode simplesmente fazer lá um, usando um HTTP request post, para criar o link, e por trás ele faz toda a camada de negócio para poder fazer a moderação, etc. Então é mais uma forma de você fazer isso. Existem outras formas, mas essa forma é uma forma bastante simples usando a API. agora qual que é o grande potencial? O WordPress hoje são mais de 15 milhões de sites, de toda a web, de todos os sites que existem na internet, mais de 15 milhões são feitos em WordPress. A gente está se falando do site do TED Talks, a gente está falando do site da CNN, a gente está falando de NBA, a gente está falando da Beyoncé, a gente está falando de recentemente a Editor Abril que está migrando todos os sites para o WordPress, ou seja, todos esses sites que rodam o WordPress, em um plugin vão poder ter uma API disponível para que qualquer pessoa que queira desenvolver o aplicativo possa explorar esse conteúdo. Isso é um potencial absurdo, uma coisa surreal. Se você fosse criar isso do zero, se cada um dessas empresas fosse fazer isso do zero, imagina quanto dinheiro elas não iam ter que gastar para fazer isso. E isso está disponível gratuitamente. Uma das potencialidades disso é você personalizar o painel do WordPress. Levanta a mão quem não aguenta mais olhar para a cara do painel do WordPress. Pois é. A gente consegue baixar temas, a gente consegue baixar plugins, mas não tem temas para o admin do WordPress. Cansei de fazer projeto que o cliente reclamava porque ficava com a carinha lá do WordPress e ele queria que o site tivesse a cara dele, inclusive no admin. então hoje você consegue através da API criar uma interface administrativa 100% focada no seu cliente. Com o logo dele, com as cores dele, com o que você quiser. O WordPress.com que é a versão hospedada dos blogs do WordPress que são mais de 70 milhões de blogs lá publicados, eles redesenharam toda a interface administrativa. Não tem nada a ver com o admin que a gente conhece. totalmente diferente, simplificado, muito mais fácil de usar. Provavelmente, eles devem ter se baseado no Medium, no Blogger, para tornar isso muito mais fácil e conseguir, obviamente, aumentar o market share deles. Um outro exemplo interessante é o Reptable. O Reptable, há uns dois ou três anos atrás, eles se lançaram como uma espécie de... Vocês vão odiar o que eu vou falar, mas é como se fosse um mix, só que focado em sites de restaurantes. Então, qualquer pessoa que tenha um restaurante, um bar, um pub, alguma coisa, que quisesse ter um site focado no negócio dele, vai no Reptable e cria um site. Consegue personalizar, consegue botar louco, consegue fazer tudo. o que o Reptable, o que aconteceu nesses últimos dois anos? Eles transformaram a ferramenta, muito mais do que um CMS, em uma ferramenta de inteligência de marketing para os restaurantes. Então, só para vocês terem uma ideia, lá atrás, quando eles lançaram, aí o conceito de MVP que o Vitor falou, era simplesmente um site que você acessava lá o cardápio e você conseguia fazer reserva do restaurante. O que eles perceberam com base no feedback do usuário? Eles começaram a medir a taxa de ociosidade do restaurante, clientes que voltavam, clientes que iam e não voltavam mais e, a partir disso, eles criaram uma ferramenta de inteligência de marketing para auxiliar a gestão do restaurante. Ou seja, eles atiraram num CMS focado em restaurante, na verdade, uma ferramenta para você criar um site para um restaurante e acabaram acertando num puta de um produto de inteligência de marketing focado em restaurante. E esses caras estão crescendo a passos largos. Ou seja, uma pequena startup hoje é uma empresa que fatura alguns milhões de dólares por mês ao ano, sei lá. Um outro exemplo interessante é o Jet. O Jet é uma ferramenta que integra várias ferramentas de comunicação. Então, sei lá, qualquer empresa que use suporte por e-mail, SMS, MMS, Facebook, Twitter, etc., eles simplesmente integram todas essas ferramentas num painel para que o seu time de comunicação possa tratar cada informação, cada canal, tudo no mesmo painel. Imagina o trabalho que não daria você fazer isso em várias ferramentas e hoje você tem uma ferramenta só para fazer tudo isso. Você vê essa interface totalmente diferente, não tem nada a ver com o admin que a gente conhece, totalmente customizada e focada num negócio especificamente. E por trás é a WordPress. criação de aplicativos. Hoje, cada vez mais o uso de aplicativos está cada vez maior. A gente está com o celular em todo canto, a gente acorda, pega o celular para ler notícia, a gente vai no banheiro e pega o celular, a gente vai estar almoçando, estar jantando, estar com o celular na mão, então o celular acompanha a gente para tudo que é lado. Então, nada mais inteligente, talvez, da nossa parte, olhar com carinho o mercado de mobile e começar a pensar em soluções focadas nisso. Então, por exemplo, o WordPress criou um aplicativo, o projeto Calypso, ele é um projeto que se desdobrou num aplicativo para você gerenciar todos os blogs que você tem em todos os sites do WordPress. Então, qualquer pessoa que, sei lá, um blogueiro que administra várias contas de blog, você pode baixar esse aplicativo e gerenciar todas as suas contas num seu aplicativo. É claro que o WordPress.com também permite isso. É um projeto superinteressante, ele foi 100% feito com JavaScript, ou seja, um aplicativo que você baixa para a sua máquina, o Windows, Mac, acho que Linux, roda na sua máquina, mas ele foi todo feito em JavaScript e toda a interface do aplicativo é através da API. O Bloco é um aplicativo também concorrente do Calypso. Hoje, ele só existe para a plataforma da Apple, então, MacOS, iPad e iPhone. Então, você baixa esse aplicativo e gerencia o conteúdo. Ele até atende outras plataformas como o Medium Blogger, mas a interface dele com o WordPress é toda feita via API. Então, qualquer coisa, seja, ah, quero criar um aplicativo focado em WordPress, cara, o caminho é esse, API. E, obviamente, é aplicativo de uma forma geral. O AppPress, ele existe há uns 3 ou 4 anos. Inicialmente, eles eram só um plugin que simplesmente criava um site responsivo. Então, você tinha um site em WordPress e você queria ter um aplicativo. Ou você tinha um e-commerce, um e-commerce, na verdade, e você queria transformar esse e-commerce em um aplicativo. Então, você instalava o plugin do WordPress e ele simplesmente transformava todo o seu site em um aplicativo mobile. Qual é o grande barato disso? Como é a API, você consegue consumir todos os dados, hoje você consegue criar um aplicativo 100% nativo, escrito em Switch, escrito em Java, no caso do Android, ou, sei lá, um iPhone. E você consegue, por trás, você tem o WordPress fazendo todas as questões desse conteúdo. Seja ele um e-commerce, seja ele um blog, seja lá o que for. Então, você tem total liberdade de criar um aplicativo e fazer isso. Eu tive uma experiência em 2014, um projeto que foi bem interessante. Eu trabalhava em uma agência e a gente tinha que criar um site e um aplicativo. Como eu peguei esse projeto meio que no meio, já peguei o briefing pronto, tudo pronto, o que chegou pra mim era que a gente tinha que criar um aplicativo e criar um sistema pra gente iniciar o conteúdo e o site a gente ia fazer em WordPress. Só que o conteúdo do aplicativo era o mesmo site, então não fazia o menor sentido eu criar um CMS por trás só pra isso. Então, na época, a gente teve, obviamente, a ideia de usar a API. Eu usei até um outro plugin, não é o plugin oficial, que aqui nem existia, e a gente simplesmente integrou tudo. Então, o time de conteúdo, ao invés de cadastrar duas vezes numa notícia, cadastrava uma vez só. O Paim deve estar falando agora como você vender um projeto. Se você vende isso pro teu cliente, se você consegue, com uma interface de iniciativa, gerar conteúdo pro aplicativo e pro site, o cara vai querer te abraçar, te chamar pra ser sócio, sei lá o teu, vai até te pagar rindo no meio do teu projeto. Então, é um puta do potencial. E é que eu falei de nativo, mas hoje a gente tem várias formas de criar aplicativo. A gente tem o IAC, a gente tem o próprio Fone Gap, enfim, a gente tem várias tecnologias aí que estão despontando pra criação de aplicativo. Agora, qual é o grande barato disso aqui? É que o WordPress, por muitos anos, ele ficou famoso, obviamente, como uma ferramenta de gestão de blog. A gente na comunidade, isso no mundo inteiro, propagou a mensagem de WordPress, não é só pra blogs, ele também é um CMS, ele serve pra site, serve pra portal e tudo mais. Só que a API, ela simplesmente destruiu o CMS do WordPress. O WordPress, ele não é mais um CMS. A partir desse momento, a partir desse momento que você começar a usar ele como API, ele passa a ser uma plataforma. Você pode usar todos os recursos dele e aí você vai escolher o que você vai fazer. Ah, eu quero um blog, eu quero um site, eu quero um aplicativo, eu quero criar um aplicativo pra mim Smart TV. Cara, isso aí está na sua cabeça, isso é o limite. Então, o grande barato da API é, quando eu disse lá atrás que 15 milhões de sites vão passar a ter acesso a uma API pública, é isso que eles vão ter acesso. Então, a CNN.com vai ter lá vários desenvolvedores, até do time deles mesmo, fazendo aplicativo lá pra Smart TV, pra não sei o que, pra, celular, smartphone, você pode integrar vários sites. Então, a API, ela te dá esse poder e você fazer essas integrações, essas brincadeiras. Então, é isso que eu tinha pra falar, agora eu abro pra perguntas e fiquem à vontade. alô, alô, alô. Boa tarde, Cadu, obrigado. eu quando eu penso em API, ou como venho pensando até agora, eu sempre penso numa empresa ou num negócio muito grande, tipo, API do Facebook, API do Google Maps, API, enfim, penso numa coisa de cima pra baixo. vendo esse movimento do WordPress, eu passo a perceber que existe a possibilidade dessa funcionalidade de API ser de baixo pra cima, ou seja, pequenos, pequenos sites, pequenas pessoas, pequenos profissionais estão agora com a possibilidade de abrir esse sistema. É uma pergunta meio complicada, mas que tipo de implicações isso pode trazer? De modo que agora essa abertura tá sendo de quem tem menos pra, ao invés de ser de quem tem mais pra comunidade. Tem alguma relação assim? Cara, eu acho assim, é, eu vou te falar de uma experiência própria, tá? A minha startup, a gente não tem uma API pública, tá? A gente sente falta disso, só que a gente não tem hoje braço pra fazer uma API pública. Se eu tivesse lá atrás, a gente na verdade até fez isso, a gente lançou ela com o WordPress e depois migrou pra, no Aravé, no caso. Mas, se a gente estivesse usando até hoje, a gente poderia, ah, beleza, vamos lançar nossa API, vamos fazer um hackathon, vamos ver o que a galera tem de ideia aí, de repente a gente pode remodelar todo o nosso negócio. A API, ela te dá essa possibilidade. então qualquer, pode ser o menor gole do mundo. Se o cara quiser fazer alguma parada, alguma ação pra inovar completamente o que ele tem lá de conteúdo, ele faz um hackathon, junta uma porra do desenvolvedor, gera-se ideias e a partir daí você pode criar inovações que, cara, o céu é o limite. E como você tem integrações de API, você pode fazer o WordPress, conversar com o Facebook, conversar com o Twitter, conversar com, sei lá, com várias ferramentas. Entendeu? Então, de repente, uma ferramenta que seja interessante conversar com um tech client da vida, que gera muito conteúdo, pô, isso é do cacete. É muito difícil você mensurar qual o impacto disso, porque tudo está nas pessoas, a capacidade das pessoas gerarem essas ideias, essas inovações. agora, o grande lance também é que o Facebook é enorme como ele é porque ele tem muitas integrações. Twitter, o próprio Medium é um excelente case porque quando eles se lançaram, você fazia lá o login com o Twitter. Então, imagina você conseguir fazer isso. A partir de hoje, você pode fazer o login do meu site com o Twitter e fazer o que você quiser. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas tem um projeto concorrente do Medium sendo criado totalmente idêntico ao Medium, baseado no WordPress. tudo que você faz no Medium hoje, você vai conseguir fazer com o WordPress. Então, é muito difícil de você mensurar. Eu acho que a coisa está muito resistente ainda. Eu acho que eles foram muito felizes dois anos atrás de não terem lançado a PI até por causa disso. Porque como o mercado não está muito maduro, a própria comunidade ainda não aderiu tanto. Esses projetos que eu mostrei são de pessoas que são de nível muito hard de conhecimento. Talvez nem a comunidade esteja preparada para absorver isso ainda. Mas hoje, eu acho que já, talvez, já esteja. Perguntas? Leva o braço. Nossa, todo mundo com sono mesmo, né? Vamos lá, pergunta lá. Espera aí, rapidinho, o microfone está. Só um minuto. eu estou fazendo um aplicativo que eu fiz inicialmente uma Pizinha hash, mas PHP mesmo, puro. E estou começando a integrar ela com o WordPress. Só que, por exemplo, você falou do delete, do post, como ficaria mais ou menos o esquema de autenticação? para não poder, por exemplo, se outra pessoa poderia acessar isso externamente e, por exemplo, manipular os meus dados. Como é que funciona esse esquema? Cara, funciona da mesma forma como funciona a autenticação num site normal WordPress, esquecendo a API. Você faz a autenticação, acho que são dois métodos, um acho que é por cookie e o outro é o out, que é o método mais usado aí na web. Então, você simplesmente dá os mesmos privilégios que você já dá quando você cria o site no WordPress, lá para o admin, editor, autor ou os papéis personalizados que você pode criar, na API é a mesma coisa. Você cria os papéis, define nos CPPs o que pode ser mexido, o que não pode e aí a brincadeira segue. Mais alguém? Levanta a mão, gente. Pode perguntar. Você fica com vergonha, não. Cadu é cheio, magrelo, mas cerveja é de boa. Vamos lá. Quem mais? Doliúma. Levanta a mão. Quem quer cerveja, levanta a mão. Caralho, ninguém quer cerveja, cara. Caraca, tá todo mundo morto. Eu vou falar mal mesmo. Acho que é isso. A piada de sempre? Então, é isso. Cadu, obrigado. Obrigado a vocês. Prazer conhecê-lo, tá? Obrigado por participar aqui do evento. Obrigado, né?